Ei, olha só o que eu queria Olha eu bater lá naquela encruzilhada Que veio, eu deixou me chamar Ei, vai ter bater lá naquela encruzilhada Que veio, eu deixou me chamar Chegando o vento, que eu deixei Que eu te verei, que eu estava lá Chegando o vento, que eu te verei Que eu te verei, que eu estava lá Chegando o vento, que eu te verei Olha que mata gente pra trabalhar Chegando o vento, que eu te verei Olha que mata gente pra trabalhar Que eu te verei, que eu estava lá Chegando o vento, que eu te verei Que eu te verei, que eu estava lá Ei, vai ter bater lá naquela encruzilhada Que veio, eu deixou me chamar Ei, vai ter bater lá naquela encruzilhada Que veio, eu deixou me chamar Chegando o vento, que eu te verei, que eu te verei Que eu te verei, que eu estava lá Chegando o vento, que eu te verei, que eu te verei Que eu te verei, que eu estava lá É, mas eu conto, é a corrida, eu sei que vou acabar É, mas eu passei, lá dentro de nada, sempre eu deixo de chamar É, mas eu passei, lá dentro de nada, sempre eu deixo de chamar É, mas eu estou perto, pra ver quem é, eu queria que estava lá É, mas eu estou perto, pra ver quem é, eu queria que estava lá É, mas eu estou perto, pra ver quem é, eu queria que estava lá É, mas eu conto, é a corrida, eu sei que vou acabar